Olá, aqui é o Victor Palandri e vamos analisar o Whey Protein da Sanavita, tá bom? Vamos ver se compensa, o custo-benefício, a tabela nutricional, enfim, pra ver se é a melhor decisão pra você nesse momento. Bora lá! Estamos aqui no site, então, eles têm três tipos de Whey. Vamos começar pelo Pure Whey, tá? Um ponto importante, 375 gramas, ou seja, um pote pequeno. A maioria dos potes, o padrão é 900 gramas. Então, dá aí um pouco mais de um terço. Só que, olha o preço, gente, R$189,90. Com esse valor aqui, você compra 2 kg de Whey da Growth e ainda sobra um pouquinho. Ou seja, tá um pouco elevado, tá bom? Só por isso, eu já digo que não compensa. Mas vamos ver a tabela nutricional, vai. A tabela aqui, ó, 25 gramas a porção, zero de carbo, beleza. Beleza, 22 de proteína, show, altíssima qualidade e sem gordura. Ou seja, é um Whey Protein realmente puro. É um Whey Protein bom, bom de verdade. Ele realmente é de qualidade, mas pelo preço não compensa. Aí você fala, Vitor, mas se eu quiser uma coisa de melhor qualidade, aí vale a pena, não é? Não também necessariamente, porque a mudança, a diferença desse Whey para um Whey concentrado, é clara. Aqui não tem carboideato. O Whey Protein concentrado tem carboideato. O Whey Protein concentrado tem menos proteína por porção. Mas se você colocar na ponta do lápis, essa diferença, ela se perde quando a gente vê o preço. Porque, pensa comigo, você pode comprar 2 kg de Whey da Growth. E ainda sobe a dinheiro. Então, por mais que esse aqui tenha um pouco mais de proteína por porção, é só você aumentar um pouco a porção do Whey da Growth. Entende? Você vai consumir um pouco mais de Whey do que aqui, só que você vai ter 2 kg, enquanto aqui você tem 375 gramas. Logo, é uma diferença descomunal de preço. Então, não vale o custo-benefício. Vamos analisar o outro, o Complete Whey deles. 450, é a metade de um potão. 179 reais, ou seja, também não compensa. A qualidade, vamos ver. Porção de 30 gramas, tá? Já mudou, ó. Aqui ele era porção de 25, aqui é porção de 30. Carboideato, 2.4. Beleza, é o que a gente espera de um Whey Protein concentrado. 24 gramas de proteína. Show de bola. Qualidade ótima. E não tem gordura. Então, esse também é um Whey de muita qualidade. Mas pelo preço, não vale o custo-benefício. E por fim, esse aqui também é o mesmo. É exatamente o mesmo. Então, a mesma coisa. Só muda o sabor, na verdade. Um é Pure Whey e dois Complete. Um de baunilha e um de chocolate suíço. Então, é isso. São dois tipos de Whey. O Pure Whey é superior ao Complete, mas nenhum dos dois compensa quando a gente olha a relação custo-benefício com outras do mercado. Como a da Growth, como a da New Nutrition, como a da Ravena, que a gente analisou também. E viu que é muito barato. Até um pouco assustador. Mas, vale a pena testar. E até outras marcas mais famosas. Integral, Darkness, Max Titanium. Elas são um pouquinho mais caras, mas ainda assim não são tão caras quanto a da Sanavita. Tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, então. Só falar. Tô à disposição. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Olha lá a playlist, tem vários Whey pra você estar assistindo. Até já. Tchau, tchau.